Quanto que o álcool é prejudicial nisso tudo na nossa vida, cara? Porque, assim, a gente tá num país igual o Brasil, que todo mundo toma uma birita, você também de vez em quando deve tomar um vinhozinho, uma vodquinha. Quanto que esse álcool é prejudicial pra nossa saúde, cara? O álcool, quando ele entra no segundo estágio, né? Na verdade, a pessoa, quando ela tem uma dependência do álcool pra sentir qualquer tipo de prazer, ela só vai encontrar alguém se tiver a bebida. Não, peraí. Então, ela relacionou o prazer dela à bebida. É diferente de você falar assim, vou lá ver fulano. A pessoa te oferece, você bebe ali, você curte aquele momento e tal. Ela não é escrava, né? Eu esqueci de quem falou isso agora, mas você só é livre quando você pode fazer o que você não quer fazer. Quando você faz o que você não quer. Essa é a pessoa livre, né? Mas, do ponto de vista do álcool em si, eu já tratei, eu não me esqueço desse caso porque eu já fiz uma live dele. Eu tratei um cara que estava com problema de ereção, ele tinha uma impotência sexual há vinte e poucos anos. Ele não conseguia ter relação. Ele chegou pra consultar comigo, dizendo que ele não queria pôr pressão, mas eu... Quando ele entrou no consultório, eu já senti a energia dele, estava bem pesado. Ele falou, Leandro, olha, eu te acompanho e tudo mais, eu já passei em vários profissionais, eu não estou querendo colocar nenhum tipo de pressão em você, mas eu quero ser bem franco. Se nosso tratamento não der certo, é muito provável que eu vou tirar a minha vida. Ele chegou falando isso. Aí eu falei, fiquei muito... Eu falei, pô, bicho, você não queria pôr não? Você colocou, né? Da bem que você não queria colocar pressão. Eu até descontraí lá com ele e tal. Isso foi em São Paulo. E esse cara, ele tinha desenvolvido uma impotência sexual psicogênica. Vou chegar no álcool. O assunto é álcool. Uma impotência sexual psicogênica. Ou seja, ele teve uma falha, ele deu uma broxada lá. Depois dessa broxada, ele entrou num ciclo que ele não conseguiu sair. Todo homem passa por isso um dia. Não é todo homem que está 100% todo o tempo. A gente tem pré-requisito para isso, né? Se você não tiver com pré-requisito, ok, você não consegue começar lá. Aí eu falei, olha, eu vou passar todo o tratamento. Ele precisava de algumas correções endócrinas, né? Mas eu falei com ele assim, você bebe, irmão? Ele falou, não, nunca bebi, não. Eu falei, presta atenção, você vai fazer o seguinte. Quando você estiver prestes a encontrar, ou se tiver uma situação que você imagina que você vai ter um ato ali e tal, uma pessoa que você estiver saindo, você vai fazer um favor para mim. Você vai beber duas doses de vodka, mais ou menos. Eu sou um cara que eu sempre testei tudo na prática antes. Eu gosto, né? E eu tinha visto, na época, em 2015 mais ou menos, eu fiz esse teste. Eu queria cronometrar com quanto tempo o álcool de estômago vazio começava a fazer efeito na pessoa. Eu precisava desse... Eu gosto das coisas precisas, né? Aí eu peguei e coloquei duas doses de vodka e eu virei. E comecei e liguei o cronômetro para saber exatamente porque eu conheço a mim mesmo. Então, eu sei o que o álcool está começando a fazer no meu corpo. Então, geralmente ali, de estômago vazio, de estômago cheio, não dá para saber porque depende do que você comeu e do quanto você comeu. Então, aí eu queria isolar essa variável. Exatamente com sete ou oito minutos, mais ou menos, começa o efeito. E dura por volta, se você não fizer recargas, né? Ele dura por volta de quarenta minutos, mais ou menos, naquele estado. Então, eu falei com ele para tomar de uma a duas doses de vodka nos momentos em que ele estivesse conversando ali no cortejo, né? E aí ele conseguiu, cara. Ele conseguiu. Por que que ele conseguiu? O álcool desbloqueou a parte frontal dele, que eu já tinha falado antes, que era o quê? Não vai... Eu não vou conseguir. Esse eu não vou conseguir é uma autocrítica. É um bloqueio que ele desenvolveu. O álcool desbloqueou naquele momento. Só que aí que está. Quando você desbloqueia por um determinado momento e tem sucesso depois, o próximo bloqueio vai ser cada vez menor. Até que a pessoa se desbloqueia completamente. Principalmente se aquela pessoa for recorrente. Se for sempre pessoas diferentes, a tendência dele é de voltar para a estaca zero. E aí ele ficou com a pessoa, deu certo, ficou de novo, ficou de novo. Ele casou com essa pessoa e teve filho. Caramba, velho. Foi. E aí ele saiu desse estado dele com o álcool. Então, tipo assim, o álcool ele serviu como um remédio. Literalmente. Naquele momento ali, para aquela situação. Para aquela situação. Ele falou, Leandro, pô Leandro, vou pegar um alcoólatra. Agora toda vez eu tenho que tomar duas doses de vodka. Eu falei, não. Depois você acostumar com a pessoa, provavelmente você não vai precisar mais. E hoje ele está normal. Cara, isso é interessante. Porque quando você começou a contar o caso, achei que você ia contar um caso que era um cara alcoólatra. Não, não. O contrário. E não era o contrário. Contrário. Que doideira. É para você ver. Mas só que todo mundo quer beber mais, 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 mais. Aí você passa para o segundo estágio. Então, do primeiro estágio, o que é que o álcool faz? Aumenta a libido. Aumenta o poder de persuasão. A pessoa fica mais persuasiva. Fica. Por isso que a pessoa, o cara consegue cortejar a mulher com mais eficiência se ele tiver bebido uma dose, duas doses. Se ele tiver tomado cinco, aí ele ficou mongol. Aí já ficou, mas... Já ultrapassa o limite. É, ele já passou do limite. Então, é aquela pessoa que fala embolado, tropeça, não lembra o que que fez, que deu amnésia, essa passou para o segundo estágio do álcool. Então, o primeiro estágio é tudo de bom. Tem que respeitar ali duas, três doses de vodka, mais ou menos. Ou de cerveja, não sei, daria algo em torno de um litro e meio, por aí. Tem que respeitar ali.